Música Cidade de Altaneira aqui pessoal, ó Começa na chuveira Já uns ventos Tá lebrinando já O moto já tá toda molhada aí Altaneira, Ceará, viu Tá um pouco escuro Tá lebrinando já Se inscreva no canal. 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 Olha aí gente. Quinta-feira. Truvão tá por aí. Esse lado aqui já tá fechando. Região de Cuitegi. Cuitegi é a lagoinha. A lagoa grande. Tá começando a fechar ali. Tempo do lado de areia aqui. Olha como é que tá. Como é que vem. Hoje tá bonito os truvão. Tempo fechou. Tempo fechou mesmo. Tempo fechado, fechado, fechado. Tempo fechado. Tempo fechado. Muita chuva nesse momento. Fechou geral. Tchau! Tchau!